Você, que como eu e a Carol, temos ainda pai e mãe vivos, nós temos que estar preparados para o dia que eles se forem. Claro que, como a Carol falou, a gente não deseja isso. Você não fica contando, ah, eu quero que meu pai morra, que minha mãe morra. Não é isso. Mas você tem que estar preparado. Você sabe que eles não vão viver para sempre, né? Pela ordem natural das coisas. Então, a gente precisa se preparar para o momento da morte dos nossos entes queridos, mas eu acho que o ponto central da nossa reflexão é que nós precisamos nos preparar para o momento da nossa morte, né? Nós temos que estar preparado para a morte. Nós nascemos sabendo que vamos morrer. Cada dia a mais na nossa vida é um dia a menos, né? E o que é que você está fazendo para o dia da sua morte? O que você está preparando? Eu não estou falando aqui de questões financeiras, de questões de... Ah, eu já comprei um terreno no cemitério, eu já pago um plano funerário assistencial... Tem uma amiga nossa que mandou uma foto dela no caixão. Ela foi lá provar o caixão. Foi escolher o caixão, provou e tal. Mas não é disso que estou falando aqui, né? É a sua alma. Para onde vai a sua alma? A sua alma vai para o céu? A sua alma vai para o inferno? A sua alma vai para o purgatório? Tudo isso a gente quer discutir nessa live de hoje. Então, como a gente deve fazer e como é importante meditar para se preparar para a morte, né? E outra coisa importante é assim, ó... A gente se espelhar nos santos. Claro. Então, por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus, ela dizia assim, eu não morro. Eu entro na vida. Olha que coisa linda. Uma menina, Santa Terezinha. E aí é que está, né? Deus é que dá o tempo para cada um se converter, para cada um ter boas obras, né? Gerar boas obras, dar bons frutos, né? E Deus é que sabe, né? Quanto tempo cada um precisa para isso. Então, por mais que a gente fale, assim, que a ordem natural seria nós morrermos primeiro, antes dos nossos filhos, mas pode acontecer, né? De um acidente, tirar a vida do nosso filho ou, enfim, alguma outra coisa. Então, é preciso, né? A gente ter essa consciência de céu. Santa Tereza d'Ávila, né? Que dizia, morro porque não morro. Olha, né? Imagine, eu morro porque eu não morro. Quer dizer, o meu desejo é morrer. Ele está no céu, é ir para a eternidade, né? Quando a gente fala em desejo de morrer, não é porque você está doente, está com depressão, porque você não acredita nessa vida, porque você é uma pessoa infeliz, frustrada. Ou está pensando em suicídio, né? Está pensando em suicídio. Não é nada disso, né? O católico cristão, né? Ele ama a vida, né? E ele valoriza a vida desde a sua concepção até o seu fim natural, né? Como um presente de Deus, né? É, nós defendemos a vida. Nós somos pró-vida, como se diz. Somos abertos à vida para receber quantos filhos Deus quiser nos enviar, né? Mas esse desejo de morte, como Santa Tereza d'Ávila dizia, né? Morro porque não morro. Porque é o desejo que a gente tem de estar no céu. É o desejo que a gente tem de estar junto de nosso Senhor, né? Então, a gente sabe que existe uma promessa de novos céus e novas terras, né? Novos céus, novas terras. Um outro lugar, muito melhor do que aqui, né? Ninguém está reclamando daqui, ninguém está se queixando, se murmurando, ninguém está com pressa de ir, né? Mas é aquela coisa de dizer assim, existe um lugar para onde a gente quer ir. E é um lugar que o nosso coração se abraza, tem um desejo muito forte de estar junto de nosso Senhor por toda a eternidade. Hoje, quinta-feira, dia de adoração em praticamente todas as igrejas do Brasil. Você vai lá, você faz meia horinha de adoração. Meia horinha que você fica lá diante de nosso Senhor na Eucaristia. Vivo, verdadeiro, presente, presença real, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Você fica ali em adoração, o seu coração se abraza de estar ali diante de Deus, sob o véu do sacramento. Agora imagina quando nós estivermos diante de Deus face a face na eternidade. E por todo o sempre, né? É muito, é um tempo que não acaba nunca, né? Muito maior do que esse tempo que a gente tem aqui nessa terra. E é um lugar, o céu, em que não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, não há fome, né? E é um lugar que você é feliz o tempo todo, né? E é uma felicidade completa. E é uma felicidade eterna. Eu gostaria de meditar um pouquinho mais sobre isso antes da gente avançar, porque é o seguinte. Aqui nessa terra, a gente sempre fala, é um vale de lágrimas. Mas a gente tem muitos momentos felizes. A gente é muito feliz aqui, né? A gente tem muitos momentos de felicidade. Só que a felicidade que a gente tem aqui na terra, ela tem algumas características. Ela é uma felicidade momentânea. Você fica feliz e daqui a pouco passa. Ela é momentânea, certo? E é uma felicidade incompleta. Ela é uma fagulhazinha, pequenininha, da felicidade que um dia teremos no céu. Então, no céu nós teremos uma felicidade completa, nós teremos totalmente felizes e para sempre, né? Então, aquele negócio da história, viveram felizes para sempre, né? É depois da morte, né? Depois da morte, é que dependendo da graça de Deus, dependendo das boas obras que nós realizamos, nós poderíamos viver felizes para sempre, né, Carol? Então, por isso que é importante, viu? Você, católico, né? Que medite sobre a morte, né? Sobre a sua própria morte. Principalmente porque essa vida só tem uma, né, Carol? Exatamente. Não existe reencarnação, né? Não tem essa de ter mais uma chance. Algumas seitas, né, aí falam que a pessoa pode voltar. Depois que morre, a pessoa volta para, sabe, continuar uma, como é que é? Fazendo boas obras, assim, para se evoluir, né? Os espíritas, os espíritas, eles vão dizer que você morre e reencarna, né? Você nasce de novo, um novo bebezinho, uma nova família e você não lembra de nada da vida passada e aquilo ali serve para que você vá se justificando, você vá pagando os seus pecados. Então, é atirar pedra na cruz, né? Porque aí a morte de Jesus na cruz não serviu para nada. Mas tem coisa pior, né, gente? Tem certas religiões aí que acreditam que você pode reencarnar numa barata, num rato, numa vaca, numa planta, né? É, e nada disso faz sentido. Nós, assim, né, de acordo com os nossos estudos, inclusive aqui no canal, a gente já refutou boa parte dessas heresias, né, que realmente não fazem sentido. A doutrina espírita mesmo, ela não faz sentido, né? Ela é facilmente refutada, né, pela doutrina católica e não pode ser compatível. Então, não existe católico espírita. Não existe espírita que vá à santa missa ou, pior, um católico de santa missa que vá ao centro espírita. Não, porque não é incompatível. A pessoa que reza pra Cristo e pra Krishna. Isso não existe. É incompatível, exatamente. Não faz o menor sentido. Então, nós precisamos... Acender uma vela pra Deus e uma pro diabo, né? Nós precisamos ser católicos, gente. Nós precisamos meditar sobre a nossa morte. Todos os dias temos que ter, assim, muito claro isso. Faça o seu exame de consciência todos os dias, à noite, né? Quando vai dormir, faça um exame de consciência, faça suas orações, né? Peça a misericórdia de Deus e viva na graça de Deus. O problema é que, hoje em dia, quando a gente fala esse tipo de coisa, nós parecemos, assim, os diferentões. Porque ninguém mais é católico, né, meu bem? Ninguém mais é católico. Ninguém fala que ele tem... Nesses pensamentos todos loucos que existem por aí, de curtir a vida doidado, como se só existisse essa vida, né? Ou de achar que a gente vai voltar numa outra vida, é porque, infelizmente, as pessoas não são mais católicas.